É uma loucura, morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com duro, balançar é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra sebrar, com duro vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Seja morena, doira vem balançar, com duro Oi, 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 oi